Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Que vai ser um programa sensacional, espetacular Nós vamos falar sobre Maria, Mãe de Jesus Qual é a sua importância na Bíblia e para a religião Para cada religião ela tem um significado Para nós evangélicos, nós vamos debater um pouco sobre isso Será que nós damos a importância que Maria merece na Bíblia? Porque às vezes a fé evangélica, ela é um pouco, pelo menos culturalmente, anticatólica Pelo menos cresceu assim Quais cuidados nós temos que ter? O que nós temos que entender? Temos que emprestar um pouco do respeito da honra que às vezes católicos têm com Maria O André, é perigoso isso que você está falando A gente vai debater um pouco aqui no Antenados na Geral sobre adoração, veneração, honrar, reconhecer Qual o papel, quem é Maria e como devemos nos relacionar com a imagem ou a memória dessa mulher Que é citada na Bíblia como mãe terrena de Jesus Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus em Cavalcante Na congregação de Madureira e também é bacharel em Teologia Graduado também em Administração e a Capelão Naval Marcos Santana, pastor, bem-vindo ao Antenados André, é uma alegria e uma honra poder estar participando de mais um programa Antenados na Geral Espero poder contribuir para esclarecer e informar e edificar a nossa vida Obrigado pela sua presença Também recebo ele que é pastor bacharel em Teologia pela Universidade Metodista E é pastor na Igreja Presbiteriana no Rio da Prata Pastor Alexandre Vitaliano Pastor Alexandre, bem-vindo ao Antenados Prazer é todo meu Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine E que nós possamos mais uma vez, né, através do nosso debate Contribuir para o crescimento do reino Obrigado, pastor Alexandre E por último também recebo ele que é mestre em Historicidade da Religião Também é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy Pastor João Neres, meu amigo, bem-vindo ao Antenados Obrigado, André É uma honra estar aqui mais uma vez Manda um abraço para minha família da fé em Vila Kennedy Assembleia de Deus WCM Que está fazendo dois anos este mês Que o senhor possa nos abençoar e possamos contribuir para esse debate Parabéns para a família West Church Mission WCM E todos que estão assistindo o Antenados na Geral nesse momento Olha, você pode participar durante todo o debate Vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados E-mail, SMS e WhatsApp Se você tiver alguma dúvida também Todo mundo hoje assiste televisão com o celular na mão Manda uma mensagem, um vídeo, um áudio Que a gente vai responder aqui Olha, devotada pelo catolicismo e vista como uma grande intercessora dos homens diante de Deus Maria conquistou certa aversão da parte de protestantes do cristianismo Apesar do culto a Maria Um culto de veneração chamado hiperdulia Não ser igualado ao culto de adoração a Deus, segundo eles Ainda se vê muita resistência dos evangélicos à persona de Maria Como contextualizar a importância de quem foi e é, enfim De que fez Maria pelo ministério de Maria e Cristo Foi mãe de Jesus Cristo no céu A nossa vida cristã dentro da visão protestante Como é que a gente enxerga a sua importância E tem dois conceitos que a gente vai ter que... A gente vai debater aqui Eu já tive padres conversando em debates sobre esse E dois conceitos que um é veneração e o outro é adoração Será que a gente tem como separar os dois? Ou entender que são duas coisas diferentes? Veneração, segundo o dicionário Venerar significa honrar É chamado de culto a dulia Do grego dou leu Eu estou ruim de grego aqui Mas a veneração, por sua vez, tem um sentido Quando se refere a honrar uma pessoa Ou um objeto que nos remete a Deus A veneração enquanto culto cristão Não tem outro sentido Se não valorizar algo Ou um sinal que nos remete a Deus E o seu chamado de conversão a nós Já a adoração é o culto que prestamos exclusivamente a Deus Sabe, a gente cristão fala muito sobre os tipos diferentes de amor Amor agape, amor filhos, amor eros Eles entendem um pouco assim São duas maneiras diferentes de honrar Mas um, vamos lá A Deus é a adoração, exclusivamente a Deus Mas nós conseguimos, de alguma maneira, venerar Eu, claro, não vou trazer isso ao debate Como, talvez, católicos Talvez lidam com a imagem de Maria Ou com o seu simbolismo Porque eu acho que não vem ao caso Mas o que eu quero conversar, na verdade, é Como é que vocês entendem que os protestantes e os evangélicos Enxergam a imagem de Maria De alguma maneira, deturpamos Por causa de conflitos culturais De distanciamento de religião e de fé Como é que vocês entendem a visão do cristão protestante sobre Maria André, eu acredito que é fato Que se fala pouco sobre Maria Nos nossos cultos e reuniões evangélicas Isso, eu creio que é fato Nesse programa, eu acredito que seria interessante a gente contribuir Nos remetendo à nossa história Porque se hoje se fala pouco de Maria no meio evangélico Se prega sobre todas as mulheres quase citadas na Bíblia Maria eu nunca vi mesmo não Tudo tem tudo a ver com a nossa história Opa Então, eu acredito que começa Primeiro, pela grande resistência Aqui no Brasil Da entrada dos evangélicos Dos protestantes A igreja católica, ela Perseguiu, de fato Quanto ela pôde impedir Ela impediu E depois, quando chegou Ainda tinha N restrições Quanto à atuação protestante Atuação evangélica Então, eu acredito que começa por aí Essa resistência que o catolicismo aqui no Brasil Teve em relação à nossa atuação E segundo, por causa dessa grande influência católica Na sociedade brasileira E a ênfase que a igreja católica dá A pessoa de Maria Não propriamente no sentido bíblico Mas trazendo muito mais da tradição do que da Bíblia Baseando na tradição a sua atuação Eu acredito que isso contribuiu Para que hoje os evangélicos tenham essa dificuldade Até mesmo dificuldade, eu diria De falar sobre Maria Agora, como a gente pode resolver isso? Eu acredito que, de forma assim Muito simples Mas a gente vai poder abordar aqui Mais detalhadamente É sendo bíblico Eu acho que se a gente se voltar para a Bíblia E trazer um estudo Uma pregação Uma mensagem sobre Maria Bíblicamente, com certeza A gente tem muito a falar sobre ela Não resta dúvida, André Que uma grande mulher de Deus Uma jovem escolhida Santa Um personagem de onde nós podemos tirar Diversas mensagens De consagração De entrega De missões E etc Mas a Bíblia fala pouco de Maria Ela só vai falar até Atos 1,14 Quando os discípulos estão orando Pedindo o Espírito Santo E diz que estavam os doze E as mulheres E cita o nome de Maria Depois não cita mais A outra Maria que vai citar É Maria, mãe de João Marcos Em Atos 12 Então o Evangelho Se silencia nesse sentido Não traz outras referências Se não aquelas Quando Maria foi Na festa de casamento E ela disse Fazei tudo o que ele vos disser E dizem que é o único mandamento de Maria Fazei tudo o que ele vos disser Então não tem essa ênfase E quando os nossos amigos Irmãos católicos romanos Falam de hiperdulia Sendo apenas uma veneração Mesmo nessa interpretação deles Quando eles falam de hiperdulia Eles dizem que Maria foi o ser humano Mais iluminado, digamos assim Da face da terra Isso não vai bater com o que Jesus diz Porque Jesus diz assim Dos nascidos de mulher Não tem ninguém maior do que João Batista Chamar Maria de bem-aventurada A Bíblia chama todos de bem-aventurada Lá em Deuteronômio 28 Os que obedecem Bendito serás ao entrar Bendito serás ao sair Então a Bíblia chama de santos Todos aqueles que são servos do Senhor Através das epístolas de Paulo Então nós temos que diferenciar Uma coisa é nós Idolatrarmos a pessoa de Maria Isso nós obviamente somos contra E outra coisa é nós esquecermos Que ela foi uma grande mulher de Deus E que existem diversas mensagens e ensinamentos Que nós podemos tirar da pessoa de Maria É um desafio para os evangélicos E como o pastor Santana já tem esclarecido Devido a essa barreira que se criou do catolicismo Devido aos diversos mitos que foram criados Por conta de não ter mais coisas escritas Após a morte de Jesus Os gnósticos e outros criaram muitos mitos Em cima da pessoa de Maria Como o mito da imaculada conceição Ela teria concebido sem pecado Aí começa a puxar toda uma coisa Se ela concebeu sem pecado Seus pais são sem pecado Se ela foi sem pecado Ela não pode ter morrido Então diz que Maria morreu Mas ressuscitou e foi assunta aos céus Aí os mitos vão Permaneceu também virgem durante toda a vida Não teve outros filhos Toda a vida Então a ponto de chegar Ao ponto de dizer que a casa de Maria Foi transportada até Roma Eu vou chegar lá E a gente acelerou aqui E eu vou chegar em vários desses pontos Deixa eu ouvir também o pastor Alexandre Porque achei interessante também O que o pastor Santana falou aqui No sentido de André, a inserção da fé evangélica Ou do movimento evangélico no Brasil Recebeu muito tipo E de fato Resistência Resistência e perseguição Resistência para entrar Quando entrou Depois sofreu perseguição de não poder A igreja católica controlava a gente Por exemplo A questão de registro de nascimento No Brasil Quem fazia era a igreja católica Do cemitério também Do cemitério Então assim Filhos de evangélicos não eram registrados Não podiam ser sepultados Existem várias situações dessas Mas assim Antes até da entrada dos evangélicos no Brasil Já se tem algum resquício De oposição à fé católica Pelo advento da reforma protestante Dessa cisão de pensamento A questão da reforma Ela foi de suma importância Porque Na verdade O terceiro concílio ecumênico Em Éfeso Em 431 Foi quando começou Essa grande confusão Quando eles elevaram A questão do Teotócos Maria mãe de Deus Para dar uma resposta Aos Nestorianos Aos Nestorianos Que não acreditavam Na deidade de Cristo Inclusive Nestório queria Que fosse Cristotócos Apenas mãe de Cristo Ele achava que Cristo Não deveria ser adorado Na sua pessoa humana E dentro do que ele falou Da questão gnóstica Que era muito forte ainda Naquela época O problema é que A partir deste mãe de Deus A igreja católica Através até de muitas pessoas Influentes Para se ter uma ideia No século II Já a partir do século II Aqueles que são considerados Como pais da igreja Justino Marti Irineu Tertuliano Esses homens escreviam Já sobre Maria Na questão de que Se Jesus foi o segundo Adão Maria Era a segunda Eva E tem uns escritos Que vão até mais além Que o anjo Gabriel Na verdade Ele erra Ao invés de falar Eva Ele fala ave Sério Quem estuda a história da igreja O nosso amado pastor Sabe dessa questão Flexibilizou mesmo E daí flexibilizou E veio então Toda Isso veio desencadeando Toda essa questão No século IV Alguns apócrifos Diziam que o nascimento De Maria É miraculoso Conforme ele falou Miraculoso E que ela foi criada No templo Exclusivamente Para gerar a Cristo Então tudo isso Foi reforçando Toda essa questão Da adoração a Maria E tem um detalhe Cultural também As religiões Na qual O judaísmo E depois o cristianismo Vai se propagando São religiões Que tem muito forte A questão da divindade Feminina A rainha dos céus Adoração a rainha dos céus Jeremias 44 Diana dos efésios E várias outras E tanto o judaísmo Quanto o cristianismo Não Você adora somente A Deus E depois você adora Somente a Cristo Então há Para alguns Teólogos Amigos meus Falaram que Para que O cristianismo Ganhasse Visão E adesão Foi se necessário No decorrer Desta caminhada Histórica Levantar um pouco A questão Do culto A Maria Adaptar Adaptar O culto A Maria Agora O problema Todo É que Nós protestantes Acreditamos Tão somente Na Bíblia Como a nossa Única regra De fé E verdade E o católico Ele Tudo aquilo Que um Papa Dogmatiza Ele coloca Também Como algo É a ser Trabalhado E respeitado E cultuado Na igreja Deixa eu ir para o rápido break Daqui a pouco voltamos Eu quero abordar Dois pontos Que me chamaram Muito a atenção Nesse nosso debate Primeiro E o pastor Alexandre Levantou bem A primeira Até uma dúvida Pessoal De fato E acho que deve ser A dúvida de muitas pessoas Lutero Em suas teses Ao protestar Da igreja católica Cita alguma questão Dessa de adoração De Maria Se era uma coisa Recorrente do seu tempo Ou era mais de práticas Que ele via Essa é uma pergunta Mas a segunda é E foi bem falado Na propagação Talvez do judaísmo Do cristianismo Foi se propagado Muito em locais Onde existiam Religiões com cultos A mulher Houve então Necessariamente Algum tipo de sincretismo Para querer encaixar Porque se tem Se a gente vai Voltar um pouco No que a gente chama De mitologia Antes era religião A gente tem Deuses De alguma maneira Se envolvendo Com mulheres Humanas Para ter filhos Carnais E ao mesmo tempo Divindade Não é algo Não é um conceito Exclusivo do cristianismo Existem outras mitologias Que antes eram religiões Talvez era Nisso quando chegava Como é que a gente Vai apresentar Cristo para ele A gente Empresta a mesma imagem A gente pega o mesmo Modelo e encaixa E esse sincretismo Fez crescer O catolicismo Esse tipo de fé Por isso Vamos manter assim então Porque isso faz Dar resultado Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Para falar sobre esses pontos Não sai daí O antenados Volta já já Engraçado isso Estamos de volta Segundo bloco Do antenados Na geral Olha o tema Em defesa de Maria Estamos abordando Entendendo um pouco Como as religiões Enxergam O que na Bíblia Diz ser a mãe terrena De Jesus Não de Deus A gente já falou isso No primeiro bloco Começou talvez O grande debate Porque entendiam Jesus é Deus Então ela é mãe de Deus E como é que a gente Separa esses conceitos Mas a gente abordou No primeiro bloco Eu quero A primeira pergunta Que eu levantei Ainda falando um pouco Sobre O que talvez Precedeu Essa Essa disparidade Ou aversão Principalmente De evangélicos No Brasil A gente está no Brasil Então é bom abordar O que a gente conhece Você falou muito Pastor Sobre Quando chegou aqui Fomos Recebemos resistência E depois perseguição Mas não viemos Com ideias Já pré-concebidas Sobre Maria Antes de entrar Isso já é algo Na Europa Nos Estados Unidos Também bem difundido André Eu diria que Lutero E aí eu vou voltar Em suas teses Ele aborda isso Ele não tinha essa versão Não tinha Que os evangélicos Então em tese A gente fala Não é necessariamente Fala de Maria Não é por causa de Lutero Porque se fosse Por causa de Lutero Nós evangélicos A maior parte Da sociedade brasileira Não teria essa versão toda Muito pelo contrário Na verdade Lutero Ele não queria Originalmente Se separar Da igreja católica Então Ele não foi contra Tudo que a igreja católica Ensinava Ele foi contra Alguns pontos Então A gente na verdade Tem que ir Antes de Lutero Porque não é a partir de Lutero Por exemplo Essa questão De Maria ser A mãe de Deus Na verdade O catolicismo Ele usa Um silogismo Jesus É Deus Maria É mãe De Jesus Então Essa primeira Essa primeira Premissa Na verdade Está incompleta Porque aí A conclusão É equivocada Logo Maria É mãe de Deus Mas na verdade Jesus Não é só Deus Jesus É Deus E homem A sua encarnação Ele se tornou homem Então Maria É mãe Do Jesus Homem Ela foi Instrumento De Deus Para a Encarnação De Deus Então Aí já Na verdade Ela é mãe de Jesus Mas não é mãe de Cristo É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar Ô André A questão do concílio Não era A ênfase em Maria Não Era uma ênfase Cristológica O que o concílio Estava querendo Entender essa Cristo, Jesus, Deus Exatamente O que o concílio Estava querendo Firmar É a questão Cristológica Mas aí Por isso Que essa questão Da Maria A gente tem que saber O seguinte Qual é o papel Da tradição Porque se for Usar A Bíblia A igreja católica Nessa veneração Honrando Cultuando Orando Não tem base Então eles vão Se basear É na tradição Mas sendo que Não enfatizo Esse detalhe Que o concílio Não era para tratar De Maria Era para tratar De Cristo Aí a questão Da virgindade Perpétua Como é que começou Essa questão Numa época Em que estavam Querendo se Exaltar Ratificar a importância Dos mosteiros Do pessoal Que ia Se enclausurar Então eles precisavam De um ícone Em relação A questão Sexual Foi aí que surgiu A questão Da virgindade Perpétua Então quer dizer As coisas Não foram acontecendo A partir da Bíblia As coisas Foram acontecendo De maneira Circunstancial E aí é que está O perigo É a gente Formar uma doutrina Em cima de circunstâncias Formar uma verdade Em cima de circunstâncias Então Aí sim Qual foi o grande A grande Contribuição Da reforma Para o nosso Entendimento Em relação a Maria Não foi o posicionamento De Lutero Porque eu também Já conversei Eu já tive a oportunidade De conversar Com alguns padres E eles me Me amostraram Textos de Lutero Falando sobre Maria Aí eles diziam Assim para mim Ô Santana Olha aqui Martinho Lutero Ele venerava Ele considerava Ele honrava Aí é que está Mas a grande Contribuição da reforma Não é todo O pensamento De Martinho Lutero A grande questão Da reforma Que vai contribuir Para nós hoje É somente As escrituras Então não é o texto De Lutero É o que diz As escrituras Acerca de Maria O que talvez E um outro detalhezinho Não cortando O nosso amado Até que ponto Nós sabemos distinguir O que é veneração O que é adoração E o que é idolatria É o que talvez Vai afetar Lutero O que converteu Lutero Ao protestantismo Foi a carta aos romanos Que é a carta Que enfatiza mais A palavra salvação E pecado Então o que é que vai Conflitar aí com Maria A questão de medianeira Maria é chamada De medianeira Corredentora Medianeira Está colocando ela Como intercessora E Paulo diz Para Timóteo Há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Homem E por falar nisso Eu trago outro texto De Paulo Que diz assim Vindo a plenitude Dos tempos Deus enviou O seu filho Nascido de mulher Nascido sob a lei Por que nascido de mulher? Para que você fosse Considerado um judeu E ele tinha que ser Da tribo de Judá Ele tinha que ser Descendente de uma mulher Judia Por exemplo Se ele fosse de um pai judeu E uma mulher gentia Não poderia Então ele é nascido De mulher E nascido sob a lei Para se enquadrar Em todos os requisitos Do Cristo Do Messias Do Prometido E Maria tinha todos Esses requisitos Então o que vai Diferenciar a opinião De Lutero É a questão talvez De referente A soterologia Que é a salvação Entendeu? Porque ela não é medianeira E a questão também Da idolatria Latreia do grego De idolatria E onde vai trazer Latria Do latim E vai diferenciar Então idolatria De uma veneração Agora isso não tira A beleza de Maria Não tira As lições Que nós devemos tirar dela Mas essa questão De colocar como medianeira E colocar em alguns lugares Que são exclusivos de Cristo É que diferenciou E vai colocar talvez Essa guerra santa Que o pastor Santana falou Entre Jesus e Maria Como se fosse uma disputa Entre católicos e protestantes Mas os teólogos católicos Eles gostam de fazer Essa diferença Em termos de palavras usadas Eles gostam de usar isso Mas vamos para a prática Foi aquilo Eu até defini Porque na prática Eu tenho como separar De fato Na prática André Na prática o que a gente vê É o seguinte É Louvor A Maria Orações feitas A Maria Inclusive tem um livro Intercessórios Tem um livro Eu acho que é Glória de Maria Que chega a afirmar o seguinte Maria é a nossa vida Um outro texto desse livro Diz o seguinte As orações dirigidas A Maria São respondidas Mais rapidamente E a questão de Peça A mãe Que o filho Atende Então Essa diferença De Palavras e termos Gregos Utilizados pelos teólogos Católicos Na verdade Não condiz com a realidade E diria mais Nem Com O incentivo Que a própria Liturgia Católica Dá Aos seus fiéis Porque eles não fazem Nenhuma questão De tirar da mente Da população católica Que não se deve Adorar Que não se Não Muito pelo contrário São orações São louvores Ora Se uma pessoa Crer Que ela pode Fazer Orações A Maria Então Está dizendo o seguinte Maria É uma deusa É onipresente Ela é onipresente Onisciente Naquelas questões Circunstanciais Porque Por exemplo A gente fala assim Ela está fazendo oração Mas vem aqui Uma pessoa Pessoas mortas Podem orar Não Mas ela não morre Uma coisa parece que vai Me levando a outra Já que pessoas mortas Não podem fazer nada Mas ela não morreu Me parece que vão Criando circunstâncias Para dar validade Ou base É uma coisa que Talvez iniciou Aí entra o papel Da tradição E um detalhe Eles consideram a tradição Um detalhe interessante O Papa João XXIII Foi um grande Papa Que deu abertura Até mesmo Para que no concílio Vaticano II Tivesse a participação De teólogos protestantes Houve um documento Ou um alerta Para que se contesse Os abusos Da igreja Referente A questão da Maria Estava ficando exagerado Estava ficando exagerado Demais E interessante Que logo depois Que ele morre Eu não sei Quem foi o próximo Papa Que declarou Maria Como mãe da igreja Maria é a mãe Da igreja católica Então é dentro Do que o pastor falou Eles não querem Né Buscar de fato Ou né Começar A movimentar Né Essa questão Que já dura A questão Não tem interesse Isso até porque é um detalhe Entra também a questão Do comércio Não tem interesse Por trás Por trás desse fenômeno Ou dessa personagem Chamada Maria São muitas coisas Pastor Para você ter uma ideia Né Padre Fábio Programa de direção espiritual Escreveram Escreveram para ele o seguinte Por que que você não faz Hinos para Maria Aí ele falou assim Porque ela fica feliz Em saber que eu adoro O filho dela Querido Se você depois botar lá Nos comentários Marretaram ele Profundamente Cadê esse comentário dele Ele falou Por que você não faz Hinos para Maria Até porque ele estava Ele começou a ganhar Uma grande projeção Na mídia E ele falou Porque ela fica feliz Né Uma vez que eu adoro O filho dela De quem De fato vem a salvação De quem ela chama de salvador Pastor Uma vez eu perguntei A uma pessoa Assim Católica praticante Que trabalhava com catequese Qual é a base Para se fazer pedidos A Maria Então essa pessoa Primeiro ela parou assim Pensou Como é que eu vou responder Perguntei Qual é a base bíblica Né E ela só citou um texto Que é João capítulo 2 É o fato De que quando o vinho Acabou Foram primeiro Falar com Maria Ora Sem forçar o texto Esse texto Não é um texto Doutrinário Sobre oração Com certeza Sobre intercessão Até porque Estavam todos vivos Na hora Então Não é uma base Então é a tradição Isso traz muita pergunta É a tradição Não mas E um detalhe A própria resposta dela Porque ela já sabia Ela passou por toda aquela experiência De que ela seria Dela seria gerado O filho de Deus E ela sabia que ele era o único Naquele local E não ela Que teria capacidade Para realizar aquele milagre É fato Acabou E a partir dali A relação deles também Seria diferenciada Também Porque lá atrás A Bíblia diz Que ele era sujeito Aos pais Aos pais Mas a partir dali Seria diferenciado Que tenho eu contigo Mulher Ele agora estaria Debaixo da direção Da orientação Do Espírito Santo Do Espírito Santo E do Pai Até porque Eu tenho um detalhe interessante A cultura daquela época Quando uma pessoa Realizava grandes milagres A tendência Se ele fosse De família pobre Era que ele Ficasse em casa E através Dos dons dele Seria o ganha-pão Da família E ele já tinha perdido o pai A função dele Então como filho mais velho Era o que? Assumir a família E Jesus não assume a família Porque Jesus tinha Uma missão maior E tinham outros irmãos Também que pudessem assumir É por isso que os irmãos Entram em Embate com Cristo Chamam ele de louco Porque ele foge Dessa tradição E aí Jesus vai falar Quem são minhas mães E meus irmãos São aqueles Que fazem a vontade do pai Desde que vocês façam também Agora Deixa eu pra um break Porque tem muita coisa A conceita muito bom Eu estou aprendendo demais Deixa eu levantar Mais dois pontos Um A gente respondeu Um outro ponto Que eu toquei Mas não o segundo ponto De O conceito de Mulher Se unindo Com uma divindade Para ter um filho É um conceito Precedente Talvez ao de Cristo Historicamente Em outras mitologias Ou outras religiões Ou conhecimentos De alguma maneira Isso foi-se usado Para a expansão Da mensagem E cria-se Um sincretismo Ainda maior Sobre Maria Por causa dessa situação E o segundo ponto É A gente está citando Bíblia, Bíblia, Bíblia Mas vamos lembrar Não sei se todos Sabem disso Mas a Bíblia católica Existem livros adicionais Que nós evangélicos São sete livros As chamamos de apócrifos Mas é no Velho Testamento Exato Mas em algum momento Esses livros apócrifos Dos quais Grande maioria Dos evangélicos Às vezes nem sabia O que existiam Nunca leram Eles de alguma maneira Não sei se vocês São conhecedores Dá algum tipo De base a mais Para esse tipo De interpretação O que dizem Esses livros Que eu acho interessante A gente também Vamos chegar A gente entende A água para o vinho Como o primeiro Milagre sobrenatural Vamos dizer assim De Jesus Por que então Maria sabia Que ele podia fazer Aquilo É interessante isso Ou na verdade Foi o primeiro registrado Ela já sabia Por isso que foi procurada Duas coisas Que eu acho interessante A gente responder Que dá uma base De entendimento melhor Para o nosso telespectador A gente volta já já Não sai daí Está muito bom O programa de hoje Estamos de volta No Montenados na Geral O nosso tema de hoje É em defesa de Maria Estamos falando sobre Maria Como ela é visualizada Por católicos Por evangélicos E as vezes Que conflito há Em nós Na fé evangélica Em destacar ela também Pela importância Que ela teve As vezes por causa Do distanciamento Ou a tradição A barreira Que se criou Entre evangélicos E católicos Por questões históricas Já foram citadas No primeiro bloco De perseguição De resistência De distanciamento De fé Mas deixa eu levantar Só um ponto Que a gente deixou De responder O conceito De um Deus Um ser Um espírito Vim e se relacionar Com uma mulher Terreno em ter um filho Não é exclusivo Da história bíblica De Cristo A gente vê isso Por exemplo Thor Na mitologia grega Cheio disso De alguma maneira Historicamente Se valeu disso Para poder propagar Essa mensagem E isso de alguma maneira Vocês têm Talvez conhecimento Que foi-se usado Talvez uma aproximação Para isso Para ter um melhor Entendimento de povos Para se expandir O cristianismo Eu acredito Pela história Que eu tenho conhecimento Num primeiro momento Eu não acredito Que tenha sido Um motivo Para se exaltar A figura de Maria Eu não acredito Com sinceridade Mas existia O que eu acredito Sim, existia Mas a igreja Não se valia disso Não se valia disso Para a propagação E sim as controvérsias E questionamentos Que existiram No início da igreja Doutrinárias Agora, eu acredito Que ao longo dos anos Se aproveitaram Destas tradições Que foram surgidas A partir de diversos concílios Para popularizar Já que era bem aceito Isso, para popularizar O cristianismo Aí eu acredito Que depois Uma catequização Eles se aproveitaram Foi feito poucas vezes Com índios Nós temos na história Uma religião afro No Brasil Os santos Aí eu acredito São as entidades Da religião afro São os mesmos santos Vamos encaixar aqui Que eles já adoram Então já são católicos E já botam nos números Por exemplo, atualmente Não tem interesse De que haja essa mudança Por conta até Da quantidade de fiestes Que de repente vão Exato, de número Do número Nós temos a história De Nimrod Nimrod é mencionado Lá em Gênesis 11 E a história de Nimrod É que ele teria Depois casado Com a sua própria mãe E é mais ou menos assim Então É uma das origens De rainha dos céus De Deus a mãe Tem Nimrod Tem Afrodite Tem Diana dos Efésios E que é chamado Em algumas culturas De rainha do céu E também Em algumas culturas É praticado O próprio culto a Baal Era um culto de fertilidade Fertilidade Onde se enfatizava A feminilidade Ou uma disputa Entre o feminino E o masculino Então isso existia E conforme a cultura Foi avançando E o paganismo Após O ano 400 Ele teve uma certa influência Na igreja Então realmente Houve uma adaptação Concernente A imagem de Maria Da mesma forma Que os santos Antes de serem Para nós adorados Mas para os católicos Dizem venerados Eles eram simplesmente Venerados Porque morreram Como mártires E depois Passaram a compará-los Com alguns Deuses Das localidades Da época E acabou Recebendo uma conotação Também De adoração De se ajoelhar Diante deles Então adaptou-se A cultura da época Trazendo um pouco De paganismo Misturando com o cristianismo Sincretismo E um detalhe interessante André Nessa questão Mitológica Que principalmente Na mitologia grega Os filhos dos deuses Com as humanas Eram guerreiros E muitas vezes Sanguinários E Cristo Se diferencia Desse biotipo Sanguinário E assim Agora Tem um detalhe interessante O povo de Israel Esperava um Messias Guerreiro Como Davi A grande dificuldade Deles Até hoje Nessa questão Na questão Cristológica É justamente aí Entender como ele se manifestou De maneira totalmente diferente Até bonito Os discípulos A caminho de Amau Pensávamos que seria ele Mas aí o cântico de Maria Vai nos ajudar Não era guerreiro Era café inteiro É diferente Agora tem um teólogo Na PUC Que lançou uma questão Não lembro agora Muito interessante Que ele dizia o seguinte Dentro Os livros são escritos Depois Perfeito E a imagem de César Era muito adorada Naquela época E Diz na tradição Que César Era filho De uma grande águia Não era filho De uma Não havia um pai Para César Por isso o símbolo do exército É uma águia É uma águia Então César César Romano Era filho de uma grande águia E o Cristo O Senhor Ele é filho também De um nascimento Virginal Desse ser celeste Então Para Querer colocar Cristo Nessa paridade Também de Deus De Senhor Soberano e Supremo É uma tese Muito interessante Eu não lembro A pena que eu li Há muito tempo Mas assim A gente vê que existem Alguns conceitos Agora o grande problema Que a gente tem que discutir Aqui É que tudo que nós estamos Falando aqui Não chega A quem deveria Se chegar ao fato Que é o povo Está entendendo? Não chega Onde se deveria Chegar ao fato Que é o povo Esse conteúdo Não chega até eles Chega-se muito pouco Tem um grande defensor Até mesmo da questão Da Maria Que é o professor Felipe Aquino Que é um homem Muito inteligente Conhecedor Os profundos Dogmas da igreja Mas é Conforme nós estávamos Falando aqui É um saber Que fica Detido Somente no clero Que prazer A gente poder Debater um pouco Sobre isso Esclarecer Deixa eu Tem vários pontos Aqui A gente já Falta seis minutos Nossa Maria Cheia de graça Eu acho importante Estar nesse ponto Claro Porque é muito falado Mas pode falar nisso E eu queria também Abordar só um pouco Acho que a gente Já chegou a falar A questão da Da fé Ou de pessoas Acreditarem Que ela não chegou A morrer Foi assunto aos céus A Bíblia Acho que não existe Não sei Não dá nenhuma Base pra isso A Bíblia Ao contrário Cita até Irmãos de Jesus Ou seja A questão da virgindade Foi para Jesus Após Jesus Ela teve Relações Com seu esposo Mateus I E ela veio a conceber Filhos Terrenos totalmente Que morreram Até a conceição Agora Essa questão Sobre Maria O Cântico de Maria É um conteúdo Teológico Da mais alta Qualidade Tanto pra gente Conhecê-la Como também A questão Da esperança Messiânica Que de Maria Era de todo O povo judeu Então Essa questão De ter tido Mais filhos Isso não vai Interferir Em nada Na questão Da encarnação Na validade Da vinda de Cristo Até porque Maria Era do povo judeu E o povo judeu Valorizava Casamento E valorizava Ter filhos Então não Então não Interferiu Sou graça A minha alma engrandece E olha só Ela fala de Deus como seu Senhor Seu Salvador Misericordioso E ela vai dizer depois O porquê que ela está Exaltando a Deus, ela está louvando a Deus Então eu acho que O cântico de Maria, aí volto O que eu disse lá no primeiro bloco Sobre a importância de a gente ser bíblico Tem a genealogia que traz uma lição muito importante André, a genealogia de Jesus Você vai trazer, porque quando se considera Maria deusa ou santa Mais do que os outros A genealogia de Jesus começa Jesus filho de Abraão, vou dizer aqui Abraão mentiu, Isaac se omitiu Jacó Trapaceou, na genealogia tem Davi que adulterou Na genealogia tem Raab A ex-Meretriz que casou com alguém Da tribo de Judá, a tribo do Messias Raab A prostituta, Raab A Meretriz é mãe De Jesus segundo a carne Porque ela Ela casou com um judeu Da tribo de Judá E se tornou Mãe de Jesus segundo a carne Olha que contradição Olha que coisa interessante Uma ex-Meretriz Fala de Batseba Que gerou Salomão Com quem Davi adulterou Fala dos filhos de Judá Com a sua nora Judá e Tamar Judá e Tamar Então de um incesto Então a genealogia de Jesus está recheada de pecadores E aí lá no final do capítulo 1º de Mateus diz assim Mas o seu nome será Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Aqui só Tem dois minutos para terminar Testamento de Abraão Terceiro livro dos Macabeus Terceiro livro de Enoque Segundo livro de Enoque Segundo livro de Adão e Eva Revelações de Esdras Epístola de Aristés Apocalipse de Sidraque Primeiro livro de Adão e Eva Esses são os livros apócrifos que são adicionados à Bíblia Católica Não, não, esses aí não Esses não Macabeus Macabeus sim Macabeus sim Tobias Tobias Judite Judite sim Sabedoria Eclesiástico Eclesiástico Ok Esses livros Em algum escrito desses livros Dá base a algum conhecimento sobre O que eles entendem de Maria Que diferencia de um evangelho Não, não Eles estão no Antigo Testamento Não há menção nenhuma Nem na Bíblia, vamos dizer, católica Nem na evangélica Agora no Novo Testamento também tem seus apócrifos Apócrifos Maria Magdalena Na própria figura da Maria Mas não entrou Esses daí não entraram Não, mas não entraram Só estou dizendo o seguinte Que existem outros que não foram incluídos É, só que agora a gente entra na questão desses livros aí No decorrer da história Eles não entraram no cano Isso Mas influenciaram o pensamento da Igreja Católica Em querer, né Avaliar ou dar aval A questão da Virgem Por isso que no Conselho de Trento eles foram incorporados Esses sete aí entraram no Conselho de Trento Já depois da Reforma, 1500 e pouco E agora um detalhe A frase mais bela sobre Maria Não sai dos seus lábios Sai de Isabel Faz bem-aventurada É Isabel Quem ministra Quem fala isso Sobre a vida dela E com essa frase Eu vou para um rápido intervalo A gente volta para o último bloco E aí eu volto para a pergunta inicial Como evangélicos hoje Entendendo toda essa história Toda essa tradição Toda essa diferenciação Enfim, do sofrimento Entre as religiões Como devemos encarar E ver E propagar A imagem e o nome Não a imagem Como Física Mas a imagem simbólica Do que ela representou De Maria Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenaz volta já já Isso aqui é o último bloco Do Antenaz na Geral Só até rápido Antes de eu entrar na pergunta Do último bloco Que a gente tem pouco tempo Eu havia mencionado Que é uma pergunta Acho que muitos se fazem também Que foram até Maria Por questão de transformar a água No vinho Que o vinho tinha acabado Nas festividades das bodas E a Bíblia fala Registra aquilo sendo O primeiro milagre de Jesus E muitos perguntam Por que? Ué, mas ela sabia Que ele tinha o poder Desse milagre ou não? Foram até ela Por que? Porque as pessoas não sabiam Que Jesus poderia fazer Aquilo que ele fez Até então Eu não sei A resposta disso Mas uma resposta Que eu posso dar para você Que eu acho bonita É Jesus foi convidado Para o casamento Mesmo quando ele As pessoas não sabiam Que ele fazia milagre Então que possa acontecer Com o seu casamento também A gente só convida Jesus Para a nossa vida Por causa do milagre que ele faz Não convida sem Por que? Porque ele é Eu convido ele Não sei se ele faz Mas eu quero que Jesus esteja Essa é a lição Que eu tiro dali Mesmo independente Se ele vai fazer milagre Não eu convido ele Para estar na minha vida No meu casamento Onde for Então tira esse ensinamento Amém Que agora eu acho Que chega o momento também Para que nós fizemos o programa Mediante tudo isso Que a gente ouviu Que eu aprendi demais Olha que programão Talvez dê para a gente Fazer um segundo round Para tirar outras dúvidas Talvez para falar sobre os apócrifos Também Por que eles existiam Tinha uma questão De circunstância De tradição Achei muito Aprendi muito Obrigado Já antecipando aqui Agradecimento Pela presença de vocês Como evangélicos Então devem lidar Com a figura De Maria Devemos pregar Devemos entender Porque a gente prega Sobre Raabe A gente prega Sobre as mulheres Foram citadas Não pregamos muito Sobre Maria Devemos um pouco Baixar a guarda Sobre isso Como os evangélicos Devem ser Volto àquela Primeira colocação Sendo bíblicos Então quando a gente Se volta para a Bíblia A gente encontra Lições preciosíssimas Extraídas Da vida de Maria A começar Porque na época Como ela estava Prometida Para alguém Acredita-se Que ela deveria ter Entre 16 17 anos Que era mais ou menos A idade Em que uma judia Era prometida Era uma adolescente Muita gente não sabia disso Loucura Era uma adolescente Então ela Precisa ser Ensinada Falada E se extrair lições Sobre ela na igreja Porque por exemplo Se a gente vai falar Para adolescentes É um exemplo É um modelo A ser seguido Se seguido Porque ela Com 16 17 anos Ela recebe a visita De um ser celestial Ela está comprometida Com alguém Que também é uma lição Se guardou Se guardou E é uma lição Para quem está se preparando Para casar Ela estava Apesar de Na época Os pais Faziam os arranjos E escolhiam Mas a verdade é Olha a postura De José Quando soube Que ela estava grávida Ele poderia ter usado A própria lei Para expô-la Mas a Bíblia Faz questão de dizer Ele sendo justo Ele primeiro Ficou pensando E meditando Sobre o que Ele havia ouvido Mas ele não agiu Precipitadamente E Maria Maria com 16 17 anos Ela demonstra Uma experiência Com Deus Ela demonstra Uma fé E isso a gente Vai encontrar No cântico Que é Não é superficial Ela verdadeiramente Conhecia O Deus de Israel Ela vai mostrar Isso lá Então é um exemplo É um modelo Ela quando soube Do que ia acontecer Note que a pergunta Dela é diferente Da de Zacarias Apesar de Aparentemente Ser a mesma pergunta Na verdade Zacarias duvidou Maria não duvidou Ela só disse o seguinte Ok Tipo assim Ok Eu creio Faça em mim Mas eu só não sei É como Mas eu creio Porque eu não tenho Contato com o homem Então foi diferente E ela vai e se coloca Cumpra-se em mim Cumpra-se na tua serva A tua vontade Então ela é um modelo Ela é um exemplo E quando a gente medita No cântico Volto a dizer É uma preciosidade Que saiu dos lábios De Maria Então É um exemplo Deixaria como contribuição Também A própria saudação Que já foi citada aqui Quando ela cumprimentou Isabel O simples fato De dizer Shalom Shalom E a criança Que estava no ventre De Isabel Que era João Batista João Batista Mexeu Se moveu Isabel foi cheia Do Espírito Santo Por causa De uma saudação Então eu deixo Isso para as jovens Para as moças Para todos nós Como crentes em geral Que sejamos Tão cheios Tão cheios Do Espírito Santo Como estava Maria Que com uma Simples saudação A Isabel Faz a diferença Que seja assim Com cada pastor Com cada crente Com cada irmão Que uma simples Palavra de saudação Seja onde for Até no plenário No meio político A tua palavra Faça a diferença Porque você está Cheio do Espírito Santo Exemplo de perseverança E exemplo de perseverança A sua morte E perseverança Porque após a ressurreição Ela estava junto Com os discípulos Em oração E aguardando O recebimento Da promessa É importante dizer Que ela viveu Na casa de João Porque Jesus disse Mãe Eis aí teu filho João Eis aí tua mãe E Maria permaneceu Na casa de João O único discípulo Que morreu de morte natural Até o fim da sua vida Eu acho Eu acredito Que hoje nós buscamos Tantos modelos De espiritualidade E está aí um excelente Modelo de espiritualidade Para a igreja A pessoa De Maria Mãe de Jesus Sendo que Tem que haver coragem Porque Assim como Nós muitas vezes Criticamos Que não há coragem No católico Em querer Está entendendo Sair dessa questão Muitas vezes Nos falta coragem Também De pregar sobre Maria Eu me lembro Na minha primeira Experiência pastoral O meu grande pai Grande amigo Pastor José Amaro Que nos deixou Tão cedo Com 50 anos de idade Ele virou Era dia das mães Culto do dia das mães Ele ligou para mim E falou assim Menino Tu vai pregar sobre o que? Eu falava Vou pregar sobre Maria Houve um silêncio Houve um silêncio E aí Eu fui para lá Quando cheguei lá Tem toda aquela tradição Do culto protestante De você pregar Aliás Orar Perdão Pelo pregador da noite E ele virou Colocou as mãos Senhor Queremos te agradecer Deus Porque assim como Nós hoje Comemoramos o dia das mães O senhor também Deu uma mãezinha Para Jesus O senhor também Assim como nós Obedecemos a nossa mãe Nós cremos que Jesus Também foi obediente A sua mãe Então ele começou ali E o sermão Para a glória de Deus Fluiu Dentro daquele propósito A palavra nunca volta vazia Mas sempre cumpre Aquilo que lhe apraz Houve conversões E aí quando nós fomos No gabinete Ele virou E falou assim Filho Perdoe pelaquela oração Mas eu tinha que dar Uma introdução Aquela Porque eu estava Temeroso Preparando os corações De onde tu ia então Para falar sobre Maria E eu fiquei O que esse menino Vai falar sobre Maria Então nós precisamos Vencer essas barreiras Eu lembro também Que quando eu fui Ainda era seminarista Fui dar aula Numa classe de mulheres E aí tinha muito Aquela questão De botar nome na classe E aí eu Sempre fui um pouquinho Audacioso Nome da classe Eu falei Maria de Nazaré Quase que me jogaram Pela janela Isso aqui é evangélico Nós precisamos De fato Conforme o pastor Colocou Nós precisamos De fato Reconhecer em Maria Essa grande mulher Com as suas limitações Mas também Com as suas grandiosidades Como foi Moisés Paulo, Davi E tantos outros Pastor, obrigado Pela presença de vocês Olha, aprendi Foi uma aula Foi muito didático E estão convidados A outros debates aqui Sobre livros apócrifos E por aí vai, tá bom? Espero que você tenha gostado Edificou muito a sua vida Com certeza Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo antenado Tchau, tchau Olha, sua fé Renovará Plena paz Então terás Sim, exalte Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau